Sorrindo pra vida, bom dia família Canção Nova, paz e alegria ao seu coração, meu irmão, minha irmã, como é bom a gente se encontrar já, comecinho de semana, começando mais uma semana, hoje dia 20 de maio, é minha gente, ó, o ano tá voando, 20 de maio de 2024, e é uma alegria poder chegar até você, através de todo o sistema Canção Nova de comunicação, rezar por você, apresentar a Deus as suas intenções, quais são as suas intenções pra esse momento maravilhoso de oração aqui? Ei, vai partilhando com a gente, enquanto isso eu vou recebendo você com muito carinho, você que nos acompanha pela TV Canção Nova, por esse Brasil afora, é maravilhoso ter a sua companhia, acolhe também todos os nossos ouvintes, toda a rede de rádio Canção Nova, ei, coisa boa demais, um só coração, ó, através dessas ondas eucarísticas, a palavra de Deus vai sendo propagada, vai sendo anunciada, e ela vai chegando ao nosso coração, gerando vida, trazendo esperança, confiança, porque Deus é poderoso, e Ele segue agindo no meio de nós, então seja muito bem-vindo todos aqueles que estão aí nos acompanhando pela Rádio Canção Nova, pelas estradas da vida, em casa já nos afazeres, ou quem sabe, você está com o seu foninho aí, dentro do trem, indo pro trabalho, no trânsito, enfim, sinta-se acolhendo agora, meu irmão, minha irmã, Deus tem uma palavra pra você no dia de hoje, tá certo? E é claro, quero acolher com muito carinho todos os nossos internautas, é, muita gente que nessa hora está além Brasil, em outros países, acompanhando a programação da TV Canção Nova, através do YouTube da TV Canção Nova, e é claro, através do CN Plus, que é a nossa plataforma digital. Daqui a pouquinho tem uma novidade pra você, você que está no CN Plus, você que já se inscreveu no CN Plus, tem uma novidade pra você, hein, novidade. Aguenta coração, que daqui a pouquinho eu vou trazer pra você, e já fica aquela dica, se você ainda não é inscrito, se inscreva, Porque, olha, é graça de Deus, e é de graça pra você, basta só você acessar cnplus.cancionova.com, faz ali o seu cadastro, tá certo? E você vai ter acesso gratuitamente, é isso mesmo, olha, gratuitamente, a todo o conteúdo, ali já disponibilizado, São mais de 4 mil vídeos já na nossa plataforma, pregações, momentos históricos, música, o que mais? Acampamentos, transmissões exclusivas ali dentro da plataforma também, você tem essa opção. Então, olha, é muita coisa, mas dentre elas eu tenho uma novidade que eu vou trazer daqui a pouquinho pra você. Então, mas nesse primeiro momento, quero acolher você que tá aí conosco, através da plataforma do CN Plus. Bom dia, né, minha gente? Tá começando, começando a semana com a graça de Deus, e eu aqui, com esse narizão fanho, É minha renite, tá? Fica tranquilo, nessa época o povo bota muito fogo, né? Aí ataca a renite de todo mundo. Eu quero aproveitar aqui, antes de acolher meus irmãos, só mandar um abraço, muito querido, O povo lá de Apucarana, no Paraná, tive com esse povo maravilhoso no dia de ontem, vivemos lá, a grande festa, Celebramos Pentecostes, mas eu quero mandar um grande abraço, né, especial, pra nossa coordenadora da renovação carismática católica, Ali, da diocese de Apucarana também, a Célia, a Célia Regina, um grande beijo, ó, Célia pra você, muito bom a sua acolhida, É maravilhoso estar junto com você, e eu quero mandar um abraço, mas muito especial, também, Para o Dom Carlos José de Oliveira, que ele é bispo ali, da diocese de Apucarana, gente, como que ele ama a Canção Nova, Ô Dom Carlos, obrigado pelo carinho, viu? Tempo ali, conversando, sentando, foi maravilhoso estar com o Senhor, foi maravilhoso estar com esse povo de Deus, Que Deus os abençoe muito, que a graça, né, de Pentecostes, ela possa produzir, produzir muitos frutos na nossa vida, Viu, ó, grande beijo pra esse povo maravilhoso que eu amo, demais, mas eu quero acolher aqui, do meu lado direito, Está ele, meu querido irmão, Fagner Mendonça, já tá no violão, tá cantando hoje, Maravilha, beleza, bom dia, mano, amém, você tá bem? Tudo bem, feliz Pentecostes pra você também, pra você também, graças a Deus, Olha, o acampamento foi maravilhoso aqui, quero aproveitar pra mandar um abraço pra todos os peregrinos que estiveram aqui na Canção Nova, Peregrinos esses que eu tive a alegria de cumprimentar, de abraçar, muitos mandaram aí um abraço pra cada um, Então já estendo aqui o meu abraço aí de cada um, desse povo de Deus aí da família Canção Nova que esteve aqui nesse último final de semana Coisa boa, Pai, que Deus te abençoe cada dia mais, meu irmão, e eu já vou dando bom dia aqui pro meu querido irmão Marcio Mendes, Tá aqui já, coisa boa demais, bom dia, meu irmão Bom dia, Cassiano, Deus abençoe você também, vou tirar o batonzinho aqui, acabei de dar um beijinho na minha amada Aí eu olhei ali na TV, no retorno, tava meio rosinha, eu falei, eu acho que eu roubei o batom dela Bom dia, bom dia a todos, que Deus nos abençoe, que alegria para nós, termos Jesus como nosso Senhor, que alegria para nós, termos uma fé que direciona a nossa vida, que alegria para nós, termos a possibilidade de começar o nosso dia com Deus, começaram a nossa semana em oração, enquanto tantos, 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 ainda não descobriram essa possibilidade Deus abençoe você que há muito tempo acompanha a Canção Nova, que reza sempre conosco aqui no Sorrindo Pra Vida Deus abençoe você que está chegando hoje, até tentando descobrir direito, o que é esse canal de rádio, o que é esse canal de televisão, o que é essa Canção Nova Nós somos igreja católica, apostólica, romana, somos uma comunidade evangelizadora que evangeliza através dos meios de comunicação, 24 horas por dia Porque a palavra de Deus transformou a nossa vida Jesus se tornou para nós verdadeiramente Senhor E nós sabemos que Ele é o único capaz de nos oferecer salvação independente da situação que nós estejamos enfrentando E uma vez que sabemos disso, respondemos ao chamado que o Senhor nos fez para levar o Senhor, então entregamos a nossa vida a essa evangelização para que ela chegue a muitos para que todos tenham a possibilidade de encontrar-se com o Senhor como você está fazendo agora, neste momento E eu sei que esse momento de oração será a resposta de Deus para muitas pessoas que estão sintonizando hoje pela primeira vez a TV Canção Nova Deus abençoe você, meu amigo, minha amiga seja bem-vindo, bem-vinda a casa é sua e nós nos alegramos por você abrir essa possibilidade da Canção Nova chegar até você quando escolheu permanecer conosco e coloco já aqui à sua disposição a palavra de Deus que vai orientar o nosso dia porque todos os dias aqui na Canção Nova no Sorrindo para a Vida quem dá a diretriz para nós é Deus por meio da sua palavra se você quer um rumo certo então abra os seus ouvidos mas principalmente o seu coração Mateus capítulo 5 versículos do 43 ao 48 evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos do 43 ao 48 se você tem a sua Bíblia com você abra, deixe separada essa passagem mas se não tem, anote porque pode ser que mais tarde você queira voltar a esta palavra quando estiver com a sua Bíblia quando estiver com uma Bíblia nas mãos talvez você queira encontrá-la e fique se perguntando mas qual é aquela palavra mesmo? Mateus capítulo 5 versículos do 43 ao 48 ótimo, obrigado Marcio povo de Deus querido já está anotando aí a palavra daqui a pouquinho a gente vai meditar e a gente vai mergulhar aí naquilo que Deus tem para nós eu tenho certeza que Deus tem uma palavra de bênção para você hoje mas eu quero acolher com muito carinho ela, essa, eu gosto demais dela a gente, olha, a gente nem combina a gente nem combinou a gente está aqui no mesmo look inclusive essa blusa ficou muito linda do Davi mas eu quero colocar ela aqui na nossa conversa é uma querida, eu amo de paixão rezo por ela é uma irmã muito querida aprendi muita coisa com ela bom dia para você Maria Renata muito obrigada Cassiano bom dia, bom dia Márcio bom dia Fagner bom dia, bom dia família Canção Nova que Deus abençoe você estamos juntos segunda-feira é um dia muito bom é um dia que eu gosto porque é um dia de retomada de recomeço de ir para frente vamos lá Deus tem muito para nós nós estamos aí em Pentecostes ontem foi Pentecostes hoje e assim vamos pedindo o Espírito Santo o Espírito Santo que vivifica a nossa mente os nossos centros ou seja, põe vida vive e fica põe vida em nós aquilo que muitas vezes quer nos pôr para baixo vem o Espírito Santo que já está em nós pelo batismo pelo batismo e nos ergue o programa Sorrindo para a Vida toda a Canção Nova existe para te ajudar a aclamar o Espírito Santo vem Espírito Santo vem sobre mim hoje aí você fala das suas realidades é assim vamos juntinhos eu quero agradecer quem já está mandando o seu e-mail tem gente aqui falando que não perdeu tempo já adquiriu a camiseta de São Miguel vou até contar é o Bicalho Cardoso sabe o que ele está dizendo assim olha eu como bom mineiro não perdi tempo adquiri a camiseta de São Miguel para toda a família e já cadastrei a minha netinha como sócia Kids abraços a todos em especial para o Márcio Reginaldo Reginaldo Bicalho de Montes Claros Minas Gerais olha ele pediu quatro camisetas deve ser para a família toda está aqui obrigada Reginaldo essa gente é toda bonitona fica a dica o pessoal vai acessando o site loja aí ó quatro camisetas mas tem a foto da netinha deixa eu mostrar olha que preciosa olha que coisa linda o Reginaldo tem também o bode então eu ia dizer isso agora será que se bobear tem o bode aqui não sei enfim todo mundo adquirindo produtos de evangelização a camiseta de São Miguel tem esse moletom aqui que nós estamos usando que é o de São Bento coisa boa loja.cancionlavo.com você pode adquirir enfim vamos interagir manda para nós a sua partilha assim como o Reginaldo tem muitos pedidos de oração Maria Renata tem uma passagem Cassiano Fagner uma sagrada escritura que me impressiona muito diz que quando quando Moisés morreu ninguém encontrava o corpo dele não é o lugar da sepultura e diz que Satanás travou com São Miguel Arcanjo uma batalha pelo corpo dele e numa certa altura dessa luta São Pedro diz que mesmo São Miguel Arcanjo não ousou pronunciar sentença contra o demônio porque quem julga é Deus e quem estabelece a sentença é Deus cabe a nós pedir a graça do Senhor e a sua justiça e São Pedro ele repete as palavras de São Miguel Arcanjo dizendo que pronunciou sobre ele esse termo Deus te repreenda Satan então em muitas situações em que a luta espiritual ela é pesada e a gente percebe que tem momentos da vida da gente muito difíceis de serem explicados se não pelo sobrenatural acontece no natural mas a gente percebe que tem uma força sobrenatural por trás daquilo às vezes uma maldade que ultrapassa o ser humano às vezes uma uma sequência de situações que parecem arquitetadas mas a gente sabe que não pode não pode ter sido uma mente humana e às vezes algo notadamente maligno diabólico pelo qual a gente tem que passar enfrentar não é ou suportar nessas situações em vez de ficar decretando sentenças eu tenho clamado a intercessão de São Miguel Arcanjo tem um local terrível pelo qual quando eu pego a estrada eu sempre passo e ali em vez de ficar chamando sobre mim um combate espiritual que eu não sei se Deus me convidou a fazer eu simplesmente clamo a intercessão de São Miguel Arcanjo e digo São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio ordene-lhe Deus instantemente pedimos e vós príncipe da milícia celeste pela virtude divina precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas amém todas as vezes que você vir uma situação estiver enfrentando uma circunstância estiver num lugar que você sabe que não é do agrado de Deus e que dependendo da oração que você faz você vai se enfronhar numa batalha que talvez Deus não tenha te chamado diretamente a combater peça a intercessão de São Miguel Arcanjo ou as vezes Deus nos chamou a combater mas a gente se vê sem forças porque tem horas que a gente não tem não tem forças pede a intercessão de São Miguel Arcanjo e para que muitos não se esqueçam a gente deixou gravadinha aqui do lado chega para frente porque o microfone está bem na frente assim deixa eu ajeitar aqui que fica melhor a gente deixou gravada aqui do lado a oração para que aqueles que estiverem conosco possam rezá-la mas não só para que nós possamos trazer sobre nós as palavras da oração para que nós possamos nos abençoar assim como as vezes um símbolo maligno mostra qual é a ideia daquela pessoa as inclinações que ela tem e inclusive atrai sobre ela uma atmosfera a oração de libertação atrai sobre nós uma guarda e uma proteção e como você viu aí a oração é iniciada pela cruz do Senhor discreta pequenininha na forma de um escudo aqui ó na forma de um escudo mas sempre a cruz de Cristo porque por ela veio a salvação para o mundo e para todos nós São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate você sabe que tem uma foto a camiseta está linda demais eu já vi teve outras sempre tem março porque foi preparado pelo março são todas lindas mas gente a cada hora a gente se surpreende mais porque a gente não sabe mais qual é a mais bonita você sabe que tem gente que já tem uma coleção porque todo ano nós lançamos uma camiseta atualizada de São Miguel Arcanjo e tem gente que tem dos outros anos e enfim porque inclusive são camisetas de qualidade a malha minha gente eu tenho camiseta Canção Nova que tem 5 anos a malha você pode lavar enfim além de ser muito bonita esse aqui por exemplo esse é o Davi ó ele está com a camiseta ou seja o bode de São Miguel do ano passado imagino que a vovó Rita ops está aqui ó a vovó Rita a cor verde militar lindo né olha que fofo gente muito bonita e aí ela testemunha aqui né a graça de Deus na vida do Davi que nasceu na hora do nascimento teve a mãe teve pré-eclâmpsia enfim mas está tudo bem e dizendo que é por isso que ela ajuda a Canção Nova um beijo pra você viu Rita ó gente então está aí ó a Paula que sempre né nos motiva bastante a gente gosta disso acessa o site loja.cancionnova.com faça o seu pedido a camiseta de São Miguel Arcanjo tem todos os tamanhos né desde o bode pro bebê até o XGG né ou seja pra toda a família ela serve tanto pra mulher como pra homem é uma camiseta que veste os dois claro pras mulheres se você como eu prefere tem a baby look né mas também mesmo que não seja baby look tem mulheres que preferem no corte normal que é o tamanho P, M, G também serve tá bom além de outros produtos né tem aí o moletom tem acessórios tem bijus tem bijus mais finos enfim tá bom loja.cancionnova.com é o nosso site ou se você preferir você pode ligar pro nosso call center 0 operadora 12 3186 2600 esse telefone é também whatsapp tá bom você pode ir lá se você preferir olha quero a camiseta de São Miguel o pessoal vai entrar em contato com você além também dos evangelizadores porta a porta estou aqui com o catálogo nós temos o catálogo interativo que é super eu acredito cada vez mais né que essa questão online está cada vez mais nos conquistando pela praticidade né mas está aqui ó inclusive na foto dessa camiseta de São Miguel Arcanjo tem um casal bonito demais né gente ah verdade o povo descobrir quem é como povo o diretor ele sempre coloca eu gosto tanto né acessa aí o porta a porta ponto canção nova olha lá quem está lá olha lá eu fiquei mais bonito com essa companhia que está ali do meu lado olha lá inclusive foi ela que colocou o batonzinho ela quem colocou o batonzinho hoje na minha boca é a Rosemary é a Rosemary minha linda minha amiga minha esposa minha companheira quantos anos casamos? 25 nós vamos fazer em novembro tá vendo e quantos anos de vida esse ano e quantos anos de vida você? eu 50 25, 25 que data bonita hein data bonita demais ô Marcio deixa eu aproveitar metade da minha vida foi ao lado dela já casados olha é só é uma história né Marcio deixa eu pegar esse gancho aí então e já trazer a partir do seu testemunho né 25 vai completar 25 anos de casado graças a Deus a plataforma o nosso CN Plus está com lançamento o LPO olha gente pra você ouvir ali a voz do Marcio e ele está com e é o livro para ouvir como se dar bem com quem você quer bem isso aí por isso que eu estou pegando esse gancho 25 anos de casado como se dar bem com quem você quer bem esse livro ele surgiu dos muitos e-mails cartas que chegavam aqui no Sorrindo Pra Vida pedindo ajuda no que diz respeito a relacionamentos porque o que a gente percebe pelas cartinhas e pelos e-mails que nós recebemos é que muitas pessoas não tem direção não tem um bom aconselhamento não sabem onde procurar ajuda sobretudo naquelas situações delicadas que não dá pra contar pra todo mundo então são situações de fórum íntimo da intimidade do casal muitas vezes não é uma coisa que ninguém ensina não é como você lidar com a pessoa depois de ser traído por ela não é porque tem casais por exemplo que deram o passo da superação decidiram perdoar decidiram mas e o dia a dia como é que é isso como é que eu vou olhar pra aquela pessoa e não lembrar o que aconteceu às vezes o problema não está em quem foi traído mas em quem cometeu a traição a pessoa não se perdoa a pessoa não sabe como guiar os passos nos dias que virão alguns inclusive não foram flagrados numa situação de adultério mas não sabem como sair dessa situação mas não é só voltado para o matrimônio e para as dificuldades de vida íntima sexual de diálogo de educação dos filhos tudo isso está lá tudo isso mas esse livro ele ajuda também a gente a discernir os relacionamentos da nossa vida que não é só o de casado os colegas os amigos que se aproximam diferenciar aqueles relacionamentos que a gente deve cultivar verdadeiramente para se tornarem amizades profundas daqueles relacionamentos que infelizmente não passam não passam de perda de tempo não é uma coisa para os jovens aí não é tem muita gente que não sabe como discernir e investir num relacionamento sério profundo com vista a um casamento o livro ensina mas ensina também como terminar um relacionamento tóxico que as vezes a gente vê as pessoas ensinando como conquistar alguém mas e como terminar porque também existe um jeito certo para você terminar uma relação e tem relacionamento que precisa ser terminado tudo isso está à sua disposição nesse livro como se dar bem com quem você quer bem gratuito para quem quiser ouvir na nossa plataforma digital mas se você for como eu que gosta de ter o livro em mãos até vi aqui a Maria Renata falando do catálogo porta a porta digital e eu pensando comigo eu ia querer o livrinho eu gosto de pegar na minha mão virar as páginas mas é claro o catálogo digital ajuda muito enquanto o livrinho não chega e também a mesma coisa em relação ao livro como se dar bem com quem você quer bem porque o livro físico para mim faz toda a diferença você tê-lo em mãos você marcar você fazer as suas anotações para mim é diferente a mente da gente se comporta de uma maneira diferente então ouça sim o livro como se dar bem com quem você quer bem mas você também pode pode ficar aqui a câmera olha para você ver dentro do livro olha a página que eu abri sem escolher o que fazer para que seus relacionamentos sejam alegres vibrantes e cheios de amor gente não importa em que página você abre esse livro sempre você vai aprender de imediato algo que se você colocar em prática vai transformar a sua casa os seus relacionamentos suas amizades seu namoro seu noivado sua relação com seus filhos com seus netos vai impactar na sua vida é o livro como se dar bem com quem você quer bem loja.cansaonova.com ou ligue para nós 0 código da operadora 12 3186 2600 e faça o seu pedido pois é bom e eu fiquei imaginando sabe o que eu fiquei imaginando Maria Renata porta a porta só um claro pode ou porta a porta é isso mesmo não eu fiquei imaginando aqui você tem um livro físico na mão e você coloca ali o seu fone e você vai ouvindo o Marcio Mendes ler para você é você que está você que está aí no CN Plus eu fiquei imaginando porque eu não sei como que é a sua experiência mas a minha experiência aqui no Sorrindo para a Vida é o seguinte quando a gente toma uma palavra a gente lê a gente faz tudo mas quando o Marcio lê tem hora que é diferente é verdade gente dá um sentido diferente é de verdade Marcio então eu fico imaginando a sua experiência ouvindo o livro o livro para ouvir aí dentro da plataforma do CN Plus e é um presente para você então você pode adquirir aí o livro também físico e é claro você pode ouvir também aí o nosso CN Plus tá certo? Cassiano assim que eu estava chegando aqui no nosso estúdio do jornalismo eu recebi aqui a missão de mandar um abraço para a dona Jandira e para o seu Carlos de Palmiral no Paraná estão fazendo hoje 33 anos de casados e a sua filha que está aqui conosco no jornalismo está lhes dando os parabéns e nós nos unimos a ela e pedimos a Deus que os abençoe e na pessoa de vocês nesses 33 anos de casado dona Jandira seu Carlos nós queremos rezar por todos aqueles que hoje celebram alguma data especial é o dom da vida é o aniversário natalício é o primeiro dia em casa porque tem bebezinho chegando em casa hoje não é? nasceu ontem antes de ontem e está chegando em casa hoje as nossas orações por você mas aqueles que estão fazendo aniversário de casamento ou celebrando uma data muito importante nesse dia de hoje a nossa oração e esse sorrindo para a vida vai para você ai que coisa boa olha eu quero trazer só um recadinho aqui antes de nós irmos para a frase do dia na verdade dois bem rapidinho primeiro para você que é sócio da canção nova esse é do clube da evangelização tá minha gente para você também que não é sócio a dica é o seguinte para você que já é sócio através do boleto ou através do cartão de crédito o débito automático se você é uma promoção do clube se você aumentar o valor de 5 reais na sua contribuição o clube da evangelização vai enviar para você de presente essa correntinha aqui ó de São Bento tá aqui eu até deixei aqui em cima da mesa não sei se o Lu consegue focar nela que ela ela é tão linda tão delicada tão bonita e é um presente para você aí tá na televisão tá na TV é a medalhinha de São Bento é um presente para você que pode no dia de hoje aumentar a sua contribuição aí como sócio mas aí você pode e eu não sou sócio Cassiano como é que faz eu posso ganhar esse presente claro que pode você pode ligar para nós 0 operadora 12 31 86 26 00 e aí a sua forma de contribuição ela precisa ser ou pelo cartão de crédito ou pelo débito automático então se você fizer essa opção você já vai receber de presente do clube da evangelização esse carinho é uma forma de gratidão é um presente para você que ajuda todos os meses a canção nova a manter todo esse sistema canção nova de comunicação no ar tá certo seguinte nós vamos para a frase do dia o Fagner já vai preparar o nosso coração é estou acelerado hoje né gente eu estou meio acelerado eu esqueci do testemunho Maria Renata desculpa enquanto isso então eu reforço o pessoal mandar no e-mail sorrindo para a vida arroba canção nova ponto com seu testemunho a sua partilha seu pedido de oração os grandes feitos do senhor precisam ser ditos proclamados comunicados então compartilha conosco através do e-mail sorrindopravida arroba canção nova ponto com ou através do instagram não é Maria Renata? sim, sim tem o instagram arroba sorrindopravida cn exato o instagram ele fica aberto para todos interagirem com você se é um testemunho mais pessoal que você não quer se identificar manda aqui para o nosso e-mail sorrindopravida arroba canção nova ponto com mas se você quiser pôr lá no instagram seu pedido de oração também tem muita gente já tem foto lá tá bom? se você quiser que todos leiam seu testemunho exato pode pôr direto no instagram você acaba evangelizando também por ali tá bom? já tem foto lá dá uma curtida compartilha manda para os seus amigos para que mais pessoas sejam atingidas pela graça de Deus através do sorrindo para vir tá bom? vou trazer então esse testemunho que é curtinho que é simples mas que toca o nosso coração porque as vezes você pode pensar que para ser um testemunho tem que ser algo assim extraordinário mas quando a gente vai entendendo que o extraordinário está no ordinário a partir da maneira que você enxerga a graça de Deus isso já é extraordinário né? então eu quero trazer o testemunho que diz assim meu nome é Meire tenho 43 anos sou de Porto Real Rio de Janeiro bem pertinho de vocês é verdade pertinho aqui de Cachoeira Paulista tive um câncer de mama em 2022 o sorrindo para a vida sempre foi meu amparo nos momentos mais difíceis todas as vezes que na madrugada orava chorando as vezes faltava a fé e o medo vinha Deus sempre falava comigo através de vocês Deus é Deus de detalhes sempre hoje venho testemunhar que na segunda feira desta semana semana passada no caso eu que sempre tive uma fé enorme e mesmo assim convivia há anos com um sentimento de preocupação que me corroía por dentro mas não era preocupação com a doença e sim com outros problemas eles tinham um espaço no meu coração e na minha cabeça que estava a ponto de ficar louca para vocês terem ideia para você ver maior que a doença orei muito ao Senhor que tirasse isso de mim na segunda-feira ouvindo o programa enquanto me arrumava para sair vocês falavam de um testemunho de uma moça que fez um propósito de um ano pela sua família eu de repente comecei a chorar e me arrepiar dos pés à cabeça passou aquele dia de segunda-feira na terça-feira estava indo trabalhar a pé por um caminho diferente do que eu faço eis que passou uma moça e falou você é um milagre glória a Deus e eu repeti eu sou um milagre glória a Deus e só naquele momento eu percebi que aquele sentimento não existia mais aqui dentro e foi através de vocês que eu recebi esta bênção obrigado a todos por esse canal de bênção que derrama o céu todos os dias sobre nós amém um abraço para você minha querida que Deus te abençoe que bonito né realmente você é um milagre glória a Deus nós podemos dizer também que nós somos um milagre só somos um milagre cada um de nós dentro da nossa realidade vamos dizer isso juntos vamos nós somos um milagre Deus abençoe vai mandando o seu testemunho para que mais pessoas sejam evangelizadas ela não escreveu mas a gente também pode dizer é por isso é por isso que eu ajudo a canção nova coisa boa eu aproveito aqui só para mandar um abraço acabei de receber um recadinho inclusive da Paula hoje é aniversário do padre Marcelo Rossi minha gente é um grande abraço aqui em nome da família Sorrindo para a Vida da Canção Nova da Salete também hoje é aniversário da Salete Salete Ferreira e também do Eros Biondini meu irmão muito querido nosso Deus abençoe muita gente boa né muita gente boa fazendo aniversário sábado foi aniversário do Eto né verdade um abraço ao nosso querido Eto que Deus o abençoe muitas pessoas rezando por ele acompanhei nas mídias sociais graças a Deus que o dom de sua vida meu irmão seja abençoado amém a gente vai para a frase do dia eu queria só trazer um último recadinho aqui para você que é o seguinte a Canção Nova você já pensou em morar aqui pertinho da Canção Nova? é a Canção Nova na Fundação João Paulo II fez uma parceria com uma construtora e foram construídos aqui no terreno da Canção Nova alguns prédios e aí a Canção Nova nesse nesse trâmite recebeu alguns apartamentos então existem ali algumas unidades ainda de kitnets que você pode adquirir e você vai estar ajudando diretamente ao projeto da Emi Almas na telinha aqui está aparecendo os telefones é só nesse telefone que você consegue entrar em contato para tirar maiores informações e quem sabe você realiza o sonho de morar aqui pertinho de nós tá bom entre em contato conosco tá bom entre em contato nesse telefone melhor dizendo não é esse telefone não é da Canção Nova é da construtora mas você pode falar diretamente com ele quem sabe você vem morar aqui pertinho da gente está pertinho dos eventos hein já pensou nessa possibilidade? olha vale a pena ligar dá uma ligadinha eu tenho certeza que o resto Deus vai vai abrir nas portas para você bom a frase do dia é de São Felipe Neri hoje nesse mês mariano e diz assim para mim e para você se quereis perseverar sede devotos de Maria Santíssima olha se quereis perseverar sede devotos de Maria Santíssima amém que seja ela nos ajudar a sermos cheios do Espírito Santo assim como ontem dia de Pentecostes e os discípulos que estavam aí reunidos com medo dos judeus mas depois que Jesus ali apareceu desejou a paz enviou eles e soprou sobre eles o Espírito Santo daí veio toda a força toda a intrepidez de anunciar o Evangelho até mesmo de derramar o sangue em nome da verdade em nome daquele que os escolheu os chamou Jesus a nossa força vem do Espírito Santo por isso não tenha medo meu irmão minha irmã não tenha mais medo deixa com que o Espírito Santo seja a tua força deixa com que o Espírito Santo te conduza nessa hora nós pedimos nós clamamos vem Espírito Santo de Deus vem sobre nós fazendo com que nós sejamos cheios da tua presença cheios da tua da tua graça é esse Espírito Santo que nos conduz que nos orienta que nos dá força para amar que nos dá força para permanecemos de pé é o Espírito Santo que vai te dar força para cumprir com a tua missão de anunciar e ser profeta é o Espírito Santo que é derramado sobre mim e sobre você nessa hora derrama Senhor derrama a tua graça derrama sobre mim teu Espírito Senhor vem preencher meu coração faz-me forte e fiel um servo teu um servo teu derrama sobre mim meu Espírito Senhor vem preencher meu coração faz-me forte e fiel um servo teu um servo teu tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão deu-me mãos e voz e profeta deu-me um coração adorador pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém a nossa proteção está no nome do Senhor fiz o céu e a terra Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos do 43 ao 48 Mateus capítulo 5 versículos do 43 ao 48 assim nos diz a palavra de Deus ouviste o que foi dito amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo ora eu vos digo amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus pois ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos se amais somente aqueles que vos amam que recompensa tereis os publicanos não fazem a mesma coisa e se saudais somente os vossos irmãos que fazeis de extraordinário os pagãos não fazem a mesma coisa sede portanto perfeitos como o vosso Pai celeste é perfeito palavra da salvação glória a vós Senhor glória a vós Senhor ouviste o que foi dito onde é que está isso? no antigo testamento na maneira que o povo tinha de compreender a palavra de Deus a vontade de Deus o que era justo até existe uma palavra uma orientação na sagrada escritura do olho por olho dente por dente a chamada lei do talhão que muitas pessoas usam para justificar a vingança e ela não nasceu para justificar a vingança por isso que é terrível quando uma pessoa acha que sabe da Bíblia da palavra de Deus e tira uma verdade do seu contexto porque se você tirar essa orientação olho por olho dente por dente do conceito significa o que? a pessoa arrancou um olho meu eu vou lá arrancar um olho dela ela tirou um dente meu eu vou lá tirar um dente dela e não foi isso que essa palavra veio fazer essa palavra veio pôr um limite à violência porque o que acontecia no passado uma pessoa numa briga dava um soco e cegava alguém a família dela vinha e despedaçava o outro ou metia fogo na casa dele com a família toda lá dentro então essa lei veio para dizer se o que a pessoa tirou de você foi um olho foi um olho você não pode tirar dela mais do que isso e se matou uma vaca sua ou ela devolve a vaca o máximo que você pode tirar dela é uma vaca olho por olho dente por dente porque não havia limite para a violência aí você pode até dizer assim mas Márcio a palavra de Deus a palavra de Deus é palavra de Deus mas orientada para o ser humano para aquilo que o ser humano é capaz de suportar e a palavra de Deus foi educando um povo para a perfeição que foi a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo a palavra de Deus a evangelização a fé não é? foi atingiu o seu come atingiu a sua perfeição e aí Jesus retoma com os seus dizendo vocês ouviram do passado ouviram dos seus antepassados amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo ama quem te ama e detesta quem está contra ti só que Jesus vira para eles e diz mas eu eu quem? o próprio Deus que se encarnou o filho vivo do Deus vivo eu vos digo amai os vossos inimigos qual é a orientação de Deus para nós em relação àquelas pessoas que nos combatem e que nos fazem o mal amai os vossos inimigos muitas pessoas acham que não há nenhuma razão para seguir esta palavra e em vez de seguir o que Deus lhes ordena seguem aquilo que os seus impulsos determinam que a sua mente lhes ordena acham que é mais razoável medir forças com esse inimigo e transformam a própria vida num inferno muitas vezes destroem a própria família a própria vida em Deus nós temos uma outra maneira de combater o mal meus queridos e a palavra de Deus ela nos mostra que a nossa luta não é contra as pessoas e no que diz respeito as pessoas amai amai inclusive aquelas pessoas que lutam contra você não na qualidade de inimigos ame essa pessoa na qualidade de um irmão que ainda não descobriu que é seu irmão ele não sabe enquanto ele não descobre não dê motivos para ele acreditar que ele está certo de ser seu inimigo pelo contrário pague com amor o mal que você recebe amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem não amaldiçoe ore por estas pessoas e você vai ver essas disposições malignas caírem por terra uma a uma como é que nós destruímos as inimizades com oração e com amor com amor e oração não tem outro jeito o outro jeito só vai aprofundar a inimizade como é que você destrói os seus inimigos não destruindo a pessoa mas destruindo a inimizade se você amar e orar os que perseguem você vai chegar um momento que você não vai ter mais perseguidores se você orar e amar os seus inimigos seus inimigos vão acabar porque vai chegar um momento que você não vai ter mais inimigos você não precisou destruir o outro mas pela força da oração e pelo seu amor manifesto o ódio o rancor a determinação que aquela pessoa tinha contra você foi transformada numa coisa completamente diferente muitas vezes em arrependimento em conversão até em amizade então por que que você vai multiplicar as pessoas contra você se você pode ter aquele exército inimigo em seu favor conquista essa pessoa para o seu lado para de bater de frente com ela e conquista essa pessoa para o seu lado na maioria das vezes as pessoas estão tentando acertar do seu jeito do jeito delas ao seu modo cada um está tentando sobreviver se você tiver paciência e ajudar a pessoa a perceber que você não é contra ela mas você quer ajudá-la você não só não terá mais esse inimigo como você vai engrossar as fileiras do seu exército porque você ganhou mais um soldado para o seu lado é isso que a palavra de Deus está nos dizendo não faça inimigos faça amigos não faça adversários faça companheiros assim vos tornareis filhos do vosso pai que está nos céus pois ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons sobre os que maldizem a Deus ele faz nascer o sol sobre aqueles que declaram que odeiam a Deus o Senhor faz nascer o sol sobre eles também aqueles que se dizem a Deus aqueles que o desprezam até aqueles que fazem esses cultos malignos contra o que é santo sagrado Deus faz nascer o sol sobre eles a cada um Deus dá a oportunidade de converter-se de mudar de vida Deus faz cair a sua chuva sobre bons e sobre maus e nos questiona se amais somente aqueles que vos amam que recompensa você espera ter porque amar quem ama a gente não é mais do que obrigação é praticamente dívida você amar uma pessoa que te ama você não tem mérito nenhum você deve isso não é o que diz a palavra os publicanos não fazem a mesma coisa quem são os publicanos aqueles que eram tinham seus pecados de forma pública não é publicamente assumiram uma posição diferente da do povo de Deus até muitas vezes cooperando com os adversários do povo de Deus e Jesus aponta e diz essa gente não faz a mesma coisa e se você cumprimenta isso aqui vai servir para muita gente e se você cumprimenta somente os vossos irmãos aqueles que você conhece aqueles que você ama aqueles que você quer bem o que é que você está fazendo de extraordinário inclusive me permita dizer a você é uma tremenda de uma falta de educação a gente se reservar não cumprimentar as pessoas ah Marcio vai me falar que você cumprimenta todo mundo todo mundo você vai me falar que você cumprimenta quem você não gosta cumprimento cumprimento porque eu mereço viver dignamente eu tenho o direito de ser bom até com aquela pessoa que não é boa comigo eu tenho o direito de ser educado até com quem não gosta de mim porque eu não vou me tornar um mal educado por causa daquela pessoa você percebeu que por causa dos outros as vezes a gente se degrada a gente se torna menos do que a gente é a gente se rebaixa se tornando uma pessoa rude uma pessoa mal educada não de jeito nenhum se eu tiver que sentar com uma pessoa com a qual eu não me identifico vou ser gentil com ela vou conversar de maneira respeitosa e vou tratá-la da maneira como eu quero ser tratado e a palavra de Deus nos diz é isso mesmo porque até os pagãos fazem assim então sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito essa pregação de Jesus se ela está incomodando você você não imagina o que ela causou na época ela causou uma verdadeira revolução a revolução de nosso Senhor Jesus Cristo não foi política gente eu sei que tem muita gente querendo instrumentalizar Jesus para ser baluarte político mas ele disse o meu reino não é deste mundo a revolução de nosso Senhor Jesus Cristo não foi partidária desconfie de pessoas que querem usar Jesus como bandeira de seu partido seja de um lado seja do outro não importa Jesus não veio fazer revolução política ele veio fazer uma revolução muito mais profunda que aí sim afeta todas as dimensões da nossa vida social política econômica pessoal na esfera particular familiar afeta tudo onde é que está a revolução de nosso Senhor Jesus Cristo é uma revolução de amor é uma revolução inclusive que renovou a religião porque como era baseada a religião antes a religião dos nossos é a religião do nosso grupinho é a religião daqueles que pensam qualzinho a nós e é esses a gente ama então amai os que vos amam como é que está aqui amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo se você tem proximidade religiosa comigo eu te amo mas se você pertence a um outro grupo você sinto muito mas eu não amo você e não vou amar você Jesus diz não é assim que a coisa funciona você precisa amar todo mundo e para a gente entender que é todo mundo ele pega o extremo do todo mundo para fazer a gente entender quem é que está na ponta mais extrema desse todo mundo que a gente está falando seu inimigo que a gente vai classificando as pessoas né a minha família o meu amor né a minha família os meus parentes os meus amigos os meus colegas aqueles que eu tenho alguma afinidade aquelas pessoas que são indiferentes aquelas pessoas que eu não gosto aquelas pessoas que eu detesto aquelas pessoas que eu odeio aquelas pessoas que são minhas inimigas e a gente vai colocando lá na ponte extrema está o nosso inimigo Jesus diz o que? você precisa amar aquela pessoa não só o seu próximo foi dito amarás o teu próximo mas eu te digo ama também aquele que não é teu próximo ama o teu inimigo e ora por aquele que te persegue orar é você pedir a Deus em favor daquela pessoa que está te perseguindo é você pedir a graça de Deus sobre ela é você pedir a salvação de Deus para ela é você pedir a Deus que faça cair a inimizade entre vocês cair por terra pelo chão é você pedir a Deus que abre os olhos desta pessoa e é claro que ao rezar assim se está pedindo que Deus melhore a vida dessa pessoa teve gente que nessa hora queria jogar a terra para cima dar pedrada em Jesus não é possível o que esse homem está falando Jesus renova a religião porque a religião de Jesus é a religião do amor eu digo a você a religião é uma coisa indispensável ao ser humano a gente tem necessidade de religião mesmo que você não dê esse nome para ela e até ruim quando você não der esse nome para ela porque se você não der esse nome para a religião sem perceber você vai montar para você um conjunto de princípios um conjunto de valores um conjunto de práticas que você vai cumprir isso vai ser sua religião só que em vez de te levar para cima às vezes vai te levar para baixo outro dia eu dizia isso para as pessoas eu tinha ficado chocado com uma processão que eu vi num lugar aí num outro país e eles punham num andor um pênis gigante e saiam desfilando com isso pelas ruas isso acontece ainda hoje e aquela fila imensa de pessoas atrás adorando o pênis aí chegava lá a pessoa se prostrava diante daquela imagem de um pênis gigante eu olhava e pensava pois é quando a gente não se prostra diante de Deus a gente se prostra diante de um pinto gigante a gente se prostra diante de qualquer coisa a gente não adora a Deus esse lugar de adoração não fica vazio a gente acaba preenchendo esse lugar com o que não deve na maioria das vezes com nós mesmos nós nos assentamos no trono de Deus na nossa vida como se nós fôssemos os nossos próprios criadores como se nós nos bastássemos gente eu e você nós temos necessidade da religião e a religião não é uma coisa boa a religião é uma coisa maravilhosa não confunda a religião com a distorção que algumas pessoas fazem dela em todo lugar tem lobo vestido de cordeiro em todo lugar tem os seus mercenários em todo lugar tem gente tentando corromper o que é bom não confunda a religião com quem faz mau uso dela não confunda a religião da vida do amor e da entrega a Deus e ao outro com aquelas pessoas que entraram na religião para buscar benefício próprio ou inclusive para poder enganar as pessoas e abusar das pessoas não confunda a religião com os abusos que gente doente ou mal intencionada fez delas porque que não dá para eu abandonar a minha religião não tem como eu abandonar a minha religião não tem como eu deixar de ser católico não tem porque dentro do que é ser católico está a minha fé em Deus a minha adoração ao Deus único e verdadeiro eu acredito de verdade que nós precisamos amar as pessoas eu acredito que nessa vida nós enfrentamos uma luta constante eu acredito por experiência própria que tem forças dentro de mim que me puxam para a tristeza para a solidão para o egoísmo são forças negativas dentro de mim que precisam ser combatidas e que tem o nome de tentação que tem o nome de pecado então não é simplesmente o que os outros me dizem é aquilo que eu creio como o mais precioso dentro de mim e que governa a minha vida e se isso é tão importante para mim como é que eu vou negar isso para os meus filhos como é que eu vou negar a verdade para aqueles que eu amo de jeito nenhum e se a religião antes já vinha boa Jesus endireitou-a para que ela possa caminhar para a perfeição fazendo dela porque a religião de nosso Senhor Jesus Cristo é a religião do amor eu lembro das palavras de Santo Agostinho e digo para você que eu gosto muito delas Santo Agostinho ele dizia assim um homem sem religião é um viajante que não sabe para onde vai repito um homem sem religião é um viajante que não sabe para onde vai se você não tem religião você está indo para lugar nenhum você não sabe para onde você está indo você está a deriva na sua vida é terrível mas é verdade a nossa religião não é Deus mas a nossa religião congrega todos aqueles valores aqueles princípios que mapeiam a nossa caminhada para junto de Deus e Santo Agostinho continuava ele não dizia só que ele era um viajante que não sabe para onde vai não ele dizia assim um homem sem religião é um viajante que não sabe para onde vai é um questionado que não tem resposta não tem resposta para as perguntas que são feitas para ele é um lutador sem vitória ninguém tira da pessoa o mérito de lutar é um lutador e quantas vezes você escutou esse discurso eu trabalho eu me esforço eu me dedico mas eu não vejo resultado eu luto eu luto eu luto eu não chego a lugar nenhum eu estou sempre batalhando mas eu sou sempre vencido um homem sem religião é um lutador sem vitória está sempre insatisfeito não consegue matar essa fome de realização que existe dentro dele e ele ainda dizia assim um homem sem religião é um doente sem chance de se recuperar meus amigos a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo ela é terapêutica ela trata da gente e ela não só nos cura como ela nos preserva de muitas enfermidades ela é preventiva quando a gente vai caminhando com Jesus a gente a gente fica mais inteligente a gente fica mais esperto a gente fica mais sábio a gente fica mais prudente a gente fica mais corajoso a gente fica mais lúcido e consequentemente isso nos permite não cair em muitas armadilhas e nos preserva de muitas machucaduras de muitas feridas e até de adoecermos emocionalmente mentalmente espiritualmente Deus quer por isso ele nos deu uma religião Deus quer que tudo que nós façamos seja por amor tudo tudo que você fizer tem que ter um objetivo em mente e claro você precisa fazer por amor fora disso os resultados nunca vão te satisfazer eles serão sempre insuficientes imagine você que depois de uma vida inteira dedicada todo o resultado como fruto do seu trabalho fosse só o dinheiro que você ganhou quem viveu isso sabe que não satisfez e talvez a pessoa tenha chegado ao final dos seus dias ou bem numa época avançada da vida dizendo gastei a minha vida em vão porque trabalhou por dinheiro não trabalhou por amor agora quando a gente ama até de graça a gente faz não é assim muitas vezes por amor a gente paga pra fazer muitas vezes me custou fazer o bem a uma pessoa porque você abre mão do seu descanso você se dá o trabalho de sair da sua casa você tem gastos financeiros você gasta combustível você gasta com pedágio você gasta desgaste do automóvel você tem que assumir as despesas daquela viagem daquele deslocamento chegar na casa da pessoa dar a assistência que ela precisa e muitas vezes enfiar a mão no bolso ainda tirar alguma coisa pra poder ajudá-la nas suas necessidades particulares e você volta pra casa feliz da vida sentindo que não foi pesado por uma razão você amava a pessoa agora faz isso por alguém que você não ama não é que é pesado é insuportável ninguém chega pra você e diz você vai ter que fazer isso pra uma pessoa que você não gosta que você detesta você não tem amor por ela é impossível eu não vou perder meu tempo com essa pessoa não vou gastar dinheiro com ela eu não vou ajudar quem tanto me perseguiu olha a diferença que o amor traz pra vida da gente o amor muda tudo na nossa vida tudo o amor eleva a nossa vida a uma outra categoria quem vive a partir do amor vive num mundo completamente diferente de uma pessoa que vive na indiferença no ódio amai os vossos inimigos orai pelos que vos perseguem se você amar um inimigo como inimigo é porque você está doente você é louco né você é masoquista você amar o maltrato que a pessoa te faz você amar que a pessoa seja a sua inimiga você desejar que ela continue hostilizando você não, isso é loucura amar o inimigo como inimigo é loucura mas amá-lo como um irmão é possível porque é isso que ele é nosso irmão e amar esse que a gente diz que é nosso inimigo você amá-lo como um irmão isso tem nome isso se chama caridade a caridade nos leva a amar não somente quem a gente gosta mas a caridade nos leva a amar inclusive quem a gente não gosta a gente está a gente está isso também isso também tem nome isso também tem nome se chama falta de educação a gente não tem que dizer tudo o que a gente pensa isso não quer dizer que a pessoa é sincera quer dizer que ela não tem filtro quer dizer que ela não soube educar no decorrer da vida os seus impulsos e é por isso e é por isso que as vezes a vida dela está no sal porque toda hora ela aprontando uma com alguém e acha que não não volta aí a pessoa não sabe porque que ela não é querida porque que ela não é amada porque ela vive isolada porque que de vez em quando tem alguém agindo contra ela é uma mãe educada afrontadora impulsiva grosseira isso volta contra a gente para você ser amado você tem que se tornar uma pessoa amável quem é a pessoa é digna de confiança é a pessoa confiável em quem que você confia numa pessoa que é confiável quem você ama uma pessoa que é amável tem gente que é difícil demais de amar porque a pessoa não é amável ela não faz nada para os outros gostarem dela ela faz tudo para as pessoas detestarem ela não é assim? amar uma pessoa assim é muito difícil minha gente mas é caridade e eu lhe digo não tem nada a ver com falsidade você suportar uma pessoa que dentro de você te faz ranger os dentes muitas vezes eu convivei com pessoas que achavam até que eu gostava mas não gostava e por que elas achavam que eu gostava eu tratava bem eu tratava com carinho eu tratava com respeito eu ajudava quem chegava de fora olhava e dizia nossa ele adora a pessoa adorava nada mas eu estava amando a pessoa e fazia parte inclusive do amor que eu dava a ela não deixava ela perceber que eu não gostava dela porque a gente não é obrigado a gostar de todo mundo gente gosto é gosto a pessoa não caiu no seu gosto mas precisa cair no seu amor sabe você pode não gostar mas isso não te dá o direito de destratar de fazer com que aquela pessoa se sinta mal ao seu lado a gente tem que aprender a pedir a Deus a graça de todo mundo que passar por nós se sinta bem com a gente pode até não se sentir bem com algo que a gente diga que a verdade incomoda mas na maneira que a gente trata a pessoa isso nós precisamos fazer não é? então você tratar uma pessoa bem uma pessoa que você não gosta uma pessoa que vem combatendo você falando mal de você agindo pelas suas costas se tratar bem essa pessoa não é tolice nem falsidade é caridade nós nesse mundo como nós estamos nós ainda não podemos tocar em Deus eu sei que tem muita gente que gostaria de abraçar Jesus de tocar Jesus ler as páginas do evangelho se emociona morre de ciúme da hemorroíça que tocou a orla da veste Jesus diz ai quisera eu ser essa pessoa nós ainda não podemos tocar em Deus mas nós temos as pessoas perto de nós nós podemos tocar naqueles que Deus nos deu você abraça Deus abraçando o irmão que ele colocou no seu caminho abraçando aquela pessoa que está na indigência quando eu fui para gravatar ali no Pernambuco eu visitei uma comunidade que vive do lixão e que vive no lixão eles decidiram montar uma casa uma comunidade lá dentro de onde é o lixo então a casa da comunidade cercada é 360 graus pelo lixo pelo menos era quando eu fui lá eu fui lá eu conversando com o fundador ele dizia o critério que a gente tem para trazer uma pessoa para a nossa comunidade é buscar na rua o que está pior aquela pessoa que não tem mais família ou que a família abandonou que já está com alguma demência a gente começa dos piores porque não tem como receber a todos então a gente começa dos mais vulneráveis e eu perguntava para ele como é isso eles aceitam ver ele dizia Márcio não tem alcoólatra não tem bêbado que não se desmantele num abraço você pode nunca ter visto a pessoa você pega no meio da rua você abraça aquela pessoa com um amor sincero ela chora e ela vive ali uma experiência do amor de Deus e essas pessoas vêm conosco vivem aqui conosco ele foi nos mostrando aquilo e eu fui vendo eles colocarem na prática o que os santos já sabiam quando você acolhe uma dessas pessoas é a Jesus que você acolhe ele mesmo diz tudo que você faz a um desses pequeninos é a mim que o fazeis então você não pode tocar em Deus mas você pode tocar naqueles que o Senhor colocou na sua estrada suporte a pessoa com a qual você convive e você conseguirá tocar no Senhor que você quer ao seu lado é suportando com amor estas pessoas que você se torna mais perto de Deus nós amamos o nosso irmão meus queridos porque nós amamos a Deus que também é pai dele Deus é pai dessa pessoa que você não gosta ele a criou e ele fez com muitas dessas características que você não gosta não estou falando das perversões das distorções das más educações eu estou falando daquelas características que as vezes uma pessoa tem que incomoda a gente Deus a fez Deus a ama então quem ama a Deus ama também o seu irmão agora há um grande benefício de amar a Deus e a gente vai vendo isso na comunidade Canção Nova na palavra de Deus e na vida quem ama a Deus nunca envelhece Padre Jonas morreu jovem né você vê aquele homem que o corpo já não dava conta dele mas sempre um sorriso sempre um olhar de ternura sempre uma palavra boa como pode um velho me perdoe dizer assim gente mas eu preciso dizer como pode um velho já um caquinho caindo aos pedaços atrair tantos jovens porque ele tinha um coração jovem porque ele tinha a juventude do espírito porque a santidade é atraente assim como a indecência é repelente gente indecente morre sozinho gente santa nunca fica só pode ser perseguido pode ser até morto assassinado mas é amado e quem ama a Deus nunca envelhece porque traz no coração aquele que renova todas as coisas quem ama a Deus traz no coração o Espírito Santo que renova todas as coisas a começar de nós então o amor é o único poder real a política não é o poder real a não ser quando ela é um instrumento do amor tem gente que abomina a política eu não eu acho que a nossa política tem muito que melhorar está muito doente mas a política é uma maneira é um instrumento para você fazer o bem a muitos de uma vez só entende? tanto a política é importante que o diabo quer tomar conta dela então quando uma pessoa ingressa no universo político porque tem um amor verdadeiro pelo povo e quer fazer o bem a muitos nossa isso se torna um poder real não a política o amor que ali está presente o amor é o único poder que você tem para mudar a sua casa a sua família o amor é a única força que vai transformar totalmente a sua vida porque pelo amor nós podemos mudar o mundo você pode mudar qualquer situação se você amar o suficiente então amar porque é amado diz aqui a palavra até os maus até os perversos fazem assim mas se você quer agradar a Deus existe um caminho e eu vou partilhar com você para a gente te encerrar aqui um meio para agradar o dia a Deus o dia inteiro se você quiser você quer agradar a Deus o dia inteiro quer passar o seu dia em oração então eu partilho com você o que eu aprendi com a minha fé com a palavra de Deus nos meus momentos de intimidade com Jesus foi isso que eu aprendi e eu te digo agora tudo o que você fizer tudo tudo faça com amor e faça por amor e você terá agradado a Deus não precisa inventar coisa nova o que você tem para fazer nesse dia de hoje tudo o que você fizer hoje a partir desse programa que você está assistindo faça com amor e faça por amor e você terá agradado a Deus não basta fazer o bem é preciso fazer com amor olha muitas vezes eu já me senti desrespeitado desrespeitado por quem me fez o bem com desaforo o bem com desaforo eu rejeito eu não quero não fica pra você o grande valor do bem que nos é feito é o amor que vem com ele eu não quero um presente de uma pessoa que não gosta de mim uma coisa que foi dada por obrigação olha perde o brilho quando você sabe que uma pessoa fez o que fez por você por obrigação por dívida que ela tinha com alguém não porque ela te ama então não basta fazer o bem é preciso fazer com amor não basta você fazer porque você é pai do seu filho mas porque você o ama não basta fazer porque é sua obrigação de esposa sua obrigação de marido mas porque você ama esta pessoa faz ela sentir que você está fazendo por amor não basta ser bom gente é preciso diz aqui a palavra de Deus é preciso ser perfeito como o vosso pai do céu é perfeito Deus é perfeito porque ama se Deus odiasse ele não era perfeito se Deus fosse vingativo ele não era perfeito se Deus fosse invejoso ele não era perfeito onde é que está a perfeição de Deus no amor quem ama caminha para a perfeição caminha para a santidade então nós apontamos o dedo muitas vezes e dizemos que os outros são maus mas os maus não são bons porque os bons não são melhores a gente tem que parar de apontar o dedo para as pessoas e dizer essa pessoa é ruim essa pessoa é ruim seja o exemplo mostra como é que faz às vezes na comunidade canção nova como em toda comunidade a pessoa chega insatisfeita revoltada dizendo porque o fulano porque o beltrano porque o ciclano alguém tem que fazer alguma coisa faz você faz você não contra o outro mas na sua vida mostrando como é que faz você não gosta do jeito do Cassiano não faça igual você não concorda com a atitude dele então não compactue com essa atitude porque quando você critica no Cassiano aquilo que na verdade você quer fazer e não tem coragem você é invejoso invejoso ah porque o fulano aí você pergunta mas qual é o problema não mas porque só ele ah então você também quer então não é porque ele está errado é porque você quer a mesma coisa invejoso faz diferente se você não concorda faz diferente porque se você for bom a pessoa má vai ter um espelho para ela ver e vai dizer nossa está todo mundo de um jeito eu estou de outro ou está todo mundo errado eu estou errado olha muitas vezes foi motivo de discernimento para mim eu olhava estava todo mundo numa direção e eu na outra falei alguém deve estar errado deve ser eu porque está todo mundo em uma direção eu estou indo na outra e por vezes era e às vezes não mas o tempo mostrou lá na frente às vezes Deus dá uma inspiração para a gente que vai na contramão de todo mundo porque todo mundo foi pelo mais fácil foi pela moda e a gente foi numa outra direção não porque a gente é bom mas porque Deus nos arrastou ele nos mostrou ele nos deu aquela inspiração a gente foi fiel daqui a pouco a turba toda se converte e vai vindo junto com a gente e os frutos vão se mostrar lá na frente e a gente vai dizer graças a Deus eu tive coragem de obedecer a Deus mas dê teu testemunho nós devemos amar o nosso irmão ou porque ele é bom ou para que ele se torne bom você precisa amar o seu esposo ou porque ele é bom ou para que ele se torne bom meu querido ame a sua esposa de verdade porque você amando ela vai aprender a amar com você talvez como toda mulher ela seja gentil cheia de ternura afetuosa mas não teve uma escola de amor para que ela pudesse aprender a amar e a melhor maneira da gente ensinar algo para uma pessoa não é falando é fazendo ame a sua mulher como ela nunca na vida antes foi amada e você vai ver a revolução que você vai plantar dentro da sua casa mas não só isso assim meu querido você se tornará filho do seu pai que está no céu você se tornará filho de Deus e para o filho não falta nada a sua decisão de tomar esta palavra para si e obedecê-la vai olha abrir as comportas do céu sobre a sua vida não vai te faltar nada porque ao filho não falta nada feche os seus olhos um pouquinho põe as mãos sobre o seu coração se você assim o puder fazer porque o amor começa quando nós paramos de olhar para nós e começamos a olhar para os outros por causa de Deus com um olhar diferente olhe para essa pessoa com um novo olhar por causa de Deus e permita que o Espírito Santo devolva para você a alegria que você tinha perdido nessa caminhada porque o amor e a alegria caminham juntos quem ama é alegre não precisa fazer nada para isso a alegria brota espontaneamente do coração de alguém que ama de verdade Senhor nós queremos que essa palavra se encarne hoje na nossa vida meu Deus olhando para esta palavra eu percebo quanto que eu preciso amar meu Deus eu creio que esta palavra veio para me ensinar a ser teu filho agir como teu filho e ter acesso aos teus tesouros eu creio Senhor de todo meu coração que ao filho não falta nada e eu tomo a decisão de nesta manhã Senhor ir contigo nessa direção que o Senhor está me apontando amar apesar de todos os pesares me permitir Senhor ter de novo a alegria que eu perdi pelo desgosto pelo ódio pelo rancor pelo ressentimento e ter acesso Senhor aos tesouros da tua graça porque sou teu filho filho de um pai amoroso amém vem Espírito vem Espírito sozinho eu vem Espírito sozinho eu não posso mais sozinho eu não posso mais sozinho eu não posso mais viver eu quero amar eu quero ser aquilo que Deus quer eu quero amar eu quero ser aquilo que Deus quer sozinho eu não posso mais sozinho eu não posso mais sozinho eu não posso mais viver que seja Deus por essa palavra no dia de hoje você entendeu né meu irmão você entendeu minha irmã eu fiz questão de anotar pra mim pra que eu também não me perca e eu escrevi assim pra mim aquele que odeia que conspira que persegue que vive um amor seletivo não tem paz na alma e nem comunhão com Deus que você possa hoje o Márcio nos deu uma direção aqui maravilhosa eu anotei aqui pra mim também tudo que você fizer hoje faça com amor e faça por amor anote isso pra que você possa aí ao longo do seu dia você ir meditando nas oportunidades que virão pra que você dê essa resposta de amor tudo que você fizer hoje faça com amor e faça por amor Márcio eu Maria Renata meus irmãos enquanto você tava pregando me lembrei aqui uns 20 anos atrás já o tempo passa rápido mas eu trabalhei na funerária sabe aqui em Cachoeira trabalhei quase dois anos na funerária e inúmeras vezes que eu levava aqui em cidade interior ainda tenho o costume de levar pra ser velado em casa ou até no próprio velório e na sua maioria das vezes que quando você chegava ali com o corpo né seja o idoso e ficava aquele grito aquela histeria aquela coisa toda na sua maioria na maioria das vezes a pessoa estava naquele estado porque ela perdeu a oportunidade de amar enquanto a pessoa estava viva ela perdeu a oportunidade de se reconciliar ela perdeu a oportunidade de dar um passo de dar um salto nesse amor perfeito que o Senhor nos diz aqui na sua palavra então meu irmão minha irmã não queira eu desejo isso pra você entrar nesse desespero daquela aquela gritaria não muito pelo contrário ame hoje perdoe agora essa é a oportunidade que você tem que Deus te abençoe amém posso trazer um testemunho? pode Maria Renata claro bem curtinho mesmo a pessoa pede pra não ser identificada ela diz assim eu tive problemas de relacionamento com a minha cunhada brigamos de sair em tapas e isso gerou um ódio confessei várias vezes pois sabia que estava agindo contra os meus princípios fui até a canção nova me confessar mas o que me ajudou a perdoar foi a oração quando ela chegava e eu ouvia a voz dela o ódio ressoava no meu coração então quando vinha o sentimento eu orava orava também a oração de São Miguel Arcanjo passou o tempo ela foi internada ficou doente e eu fui visitá-la a partir daí voltamos a conversar sem mágoas hoje somos amigas graças a Deus abraços a todos da bancada sorrindo para a vida a pessoa não se identifica mas fica aí esse testemunho para nos motivar nesse dia a termos atitude a seguirmos aquilo que nós aprendemos nessa partilha da palavra que o Márcio trouxe para nós a nossa decisão nossa disposição ir além do sentimento mas apoiada pela força do Espírito Santo naquilo que nós acreditamos e que Deus fez em nós essa obra nova de mulher nova e você que é homem de um homem novo amém que assim seja está aí o testemunho para ilustrar o que a palavra de Deus nos diz e todo testemunho é uma semente que acreditada a gente rega com a nossa fé e produz muito mais frutos experimente você também dar o passo e aí você não vai ouvir testemunhos você vai experimentar na sua vida o testemunho porque a graça acontece para aquele que dá o passo da fé e não só para aquele que ouve ouvindo nós ganhamos força nós aprendemos o que fazer mas é na hora que a gente dá o passo que a realidade acontece também na nossa vida hoje é o dia de dar o passo amém amém Márcio Maria Renata Fagner estamos chegando aí na reta final da nossa campanha no mês de maio projeto Daime Almas e a gente quer atualizar você família Canção Nova olha com a graça de Deus e com a sua ajuda nós chegamos aos 63% do projeto Daime Almas graças a Deus subimos 3% graças a Deus falta 37 Márcio 37% temos 9 dias para nós trabalharmos uma meta de 4,1% ao dia quero convidar todos a ajudar crescemos esses 3% e somos muito gratos a Deus a gente sabe que essa terceira semana do mês ela é um pouquinho mais difícil ela é desafiadora mas a gente sabe que a família Canção Nova também tem consciência disso e se mobiliza para poder ajudar Canção Nova não tem patrocinadores comerciais ela se mantém pela ajuda de pessoas que como você diz eu sou cristão eu tenho fé em Jesus o evangelho precisa ser proclamado e eu quero proclamá-lo também ajudando essa obra a pregar a palavra de Deus e então você escolhe a forma que mais se adequa a sua realidade para poder ajudar cada um meus queridos cada um é livre para ajudar como quer com o quanto pode tem valor estipulado para você ajudar a Canção Nova tem o que você pode a única coisa que nós pedimos é aquilo que a palavra de Deus nos diz que seja feito com amor e alegria Deus ama quem dá com alegria porque aquilo que é dado de coração nas mãos de Deus se multiplica é você a pessoa que hoje quer ajudar dessa forma então entre em contato conosco pode entrar aí no nosso site clube.cansaonova.com tem várias formas de colaboração você pode escolher ajudar por meio de boleto transferência bancária cartão de crédito mas se aceitar o palpite aqui deste seu irmão prefira o Pix porque pelo Pix é rápido a sua doação chega de imediato e melhor não tem desconto não tem taxa bancária tá certo? pix.doação arroba cansaonova.com confira lá se o beneficiário é a canção nova antes de você confirmar tá certo? certíssimo o recado dado obrigado Márcio Maria Renata vamos juntos Deus te abençoe Deus te abençoe meu irmão muito obrigado meu irmão te abençoe uma boa semana pra todos nós Fagner Deus te abençoe querido família canção nova a gente segue com essa programação especial pra você e amanhã tem mais sorrindo da vida Deus te abençoe boa semana bom dia eu quero amar eu quero ser aquilo que Deus quer sozinho eu não posso mais sozinho eu não posso mais sozinho eu não posso mais viver eu quero ser eu quero ser eu queroكون eu quero ser eu quero ser